Você que está procurando imóveis e está procurando as melhores oportunidades, você está procurando imóveis aqui na região sul de Fortaleza? Eu estou falando de Água Fria, estou falando de Cambeba, Messejana, Eusébio. Você está procurando casas em condomínio, lotes em condomínio fechado para construir sua casa? Você está procurando apartamentos, é isso? Pois chegou a sua hora, chegou a sua vez de fazer os melhores negócios. É na super rodada de imóveis que vai acontecer aqui no Eusébio Open Mall, na CE040, nesse espaço coberto aqui do estacionamento. São 20 construtoras que vão estar aqui com as suas diretorias. Você chega, se cadastra, entra, a gente anuncia o que você precisa e elas vêm trazer até você o que elas têm para te oferecer. É rápido, é objetivo, essa é a sua vez, essa é a sua hora. Chegou realmente a grande chance de você fazer o melhor negócio imobiliário aqui na região sul de Fortaleza. Vem para cá, super rodada de imóveis aqui no Eusébio, no Eusébio Open Mall, com imóveis de toda a região sul de Fortaleza. Não tem como você não fazer o melhor negócio imobiliário. É direto com a diretoria, dias 12 e 13, sábado e domingo, das 9 às 21. Chegou a sua hora, chegou a sua vez de comprar o grande sonho da sua vida, o seu imóvel. Eusébio Open Mall